Olá, eu sou a Mônica Romero e eu trago uma dica por dia pra você até dia 15 de agosto, que é o início do Conapaz, o primeiro congresso nacional do Almanac dos Pais. E a minha dica de hoje é pra você encontrar o pediatra ideal para o seu filho. O pediatra ideal, ele não é só aquele que tem todas as características técnicas, todos os estudos e diplomas e que é perfeito pro seu filho. Ele também tem que ser perfeito pra você, porque você como mãe precisa ter uma pessoa que você confie principalmente, e dependendo da sua necessidade, seja uma pessoa também que esteja mais disposta, que possa te atender nos finais de semana ou até mesmo num feriado. Pra isso, eu tenho algumas dicas que você vai adorar. A primeira dica é peça indicações. Peça indicação pra sua mãe, pra sua amiga, pra sua irmã, pras pessoas que já têm filhos pequenos, porque com certeza com indicação você vai ter uma lista de pessoas que as pessoas já gostam por natureza, você não precisa descobrir novos. E uma pessoa também que pode dar boas indicações pra você é até o seu obstetra. A segunda dica, depois que você tiver esse número já de pediatras que você recebe a indicação, avalie o currículo. Dá uma olhada se você gosta da escola que ele se formou, qual a especialidade dele, se de repente ele tem uma especialidade mais, por exemplo, voltada a alergias ou voltada a algum outro problema que seu filho possa ter. A terceira dica é se prepare para a consulta. O que isso significa? Faça uma lista com tudo que você tem dúvida, tudo que você quer saber, que você quer perguntar. Assim é uma ótima forma de você, além de tirar suas dúvidas, também conhecer o estilo do seu pediatra e como que ele vai tirar essas suas dúvidas. A quinta dica, se você realmente não estiver satisfeita, você deve procurar um outro profissional. É importante que a relação entre você e o pediatra seja de total confiança. A dica número seis é, evite ficar pulando de pediatra para pediatra. Porque quando você troca de médico, você também perde parte do histórico do teu filho. É importante que o médico esteja acompanhando o desenvolvimento para ele dar um diagnóstico melhor. Então, por mais que você, se você não está encontrando o seu pediatra ideal, claro que vale a pena você procurar outros profissionais, mas evite ficar pulando. Isso vai prejudicar o tratamento do seu filho. E a sétima e última dica é para você lembrar que todo relacionamento com o seu pediatra não será construído logo na primeira consulta, mas durante todas as outras e todos os outros atendimentos que ele vai fazer. Então, se na primeira consulta você ainda tem um pouco de dúvida, insiste mais um pouquinho. Talvez você, convivendo mais com esse pediatra, você descubra que ele é o pediatra ideal para o seu filho e para você também. Gostou dessas dicas? Curte, comenta, compartilha. Te vejo no próximo vídeo. Inscreva-se gratuitamente para o primeiro Congresso Nacional Almanac dos Pais, um evento online com mais de 20 palestrantes renomados e que falarão especialmente para você, que se preocupa com o futuro do seu filho e sente que não tem tempo para se dedicar aos seus negócios ou sua família. Garanta sua vaga agora mesmo clicando no link que está na descrição desse vídeo. As vagas são limitadas. Te vejo no Conapaz. Te vejo no Conapaz.